O Beirahil virou um moedor e boa parte da torcida tem sua parcela de culpa. E calma, antes de tu ouvir essa frase e já vir me xingar por aqui, assiste todo o vídeo. Eu te peço que tu assista até o final e lá no final, se tu discordar de mim, de maneira educada, comenta por aqui. Mas escuta o que eu tenho pra falar. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu tenho visto muitos comentários nas redes sociais, sigo muitos colorados, trabalho com muitos colorados, com esse público do Internacional, da nossa torcida, muitos comentários que têm me preocupado e têm me mostrado que a torcida está atirando nos alvos errados, ou ao menos de maneira errada. E, obviamente, eu não me refiro à torcida como um todo. Nunca tenho como me referir à torcida como um todo. Então, por isso que eu digo, uma boa parte, uma boa parcela da torcida do Internacional. Isso porque eu tenho visto diversos comentários sobre bons jogadores do Inter, que pra esta parte da torcida colorada e parte essa que também vai no estádio vaiar estes jogadores, estes jogadores simplesmente não prestam mais. Bons jogadores, que seriam titulares na maioria dos times do futebol brasileiro. E digo mais, que seriam titulares na maioria dos times do futebol sul-americano. Eu vou dar alguns exemplos. Eu tenho visto muitos comentários de gente dizendo que o Ener Valencia não serve mais pro Internacional. E isso não sei o que estou dizendo. Entra lá no Twitter. Tem muitos colorados por lá. E procura pelo nome do Ener Valencia na barra de pesquisas. Tu vai ver diversos comentários do tipo. Que o Inter precisa se livrar do Ener Valencia. Que ele não serve mais pro Internacional. Que o Ener inclusive não estaria mais interessado em jogar no Inter. E que o Inter precisa de atacantes interessados, jogadores interessados em estarem no clube. Estamos falando de um atacante de Copa do Mundo. Estamos falando de um atacante que é o maior ídolo da história do seu país. Estamos falando de um atacante que estava como titular na última Copa América. Estamos falando de um atacante que sim, ficou muito marcado por aqueles gols perdidos contra o Fluminense. E a torcida tem total razão de ter bronca e até certa mágoa por aquilo. Mas também foi esquecido que graças aos gols dele, o Inter passou pelo River Plate e também pelo Bolívar no jogo seguinte. Sim, o Ener Valencia deixou de decidir naquele jogo contra o Fluminense. Custou caro, mas havia decidido anteriormente e isso parece que foi esquecido. Neste ano, é o artilheiro do Inter Nacional na temporada. Mesmo tendo passado tanto tempo sem vestir a camisa do Inter, principalmente agora por causa da Copa América. Além disso, também sofreu com lesões. E mesmo assim, é o artilheiro do Inter na temporada. O Ener Valencia está longe de ser o problema. Mas eu vou mais. Hoje eu li, naquela mesma rede social, vendo de um colorado, que o Borré é do mesmo nível do Luca. Outros colorados chamando de Bagré, dizendo que ele é bagre, que ele é fraco. Teve colorado me respondendo, dizendo que o Borré claramente não parece interessado em jogar no Internacional. O Borré, torcedor colorado, que desde que chegou, não entrou 15 vezes em campo com a camisa do Inter Nacional ainda. Ele tem um total de 11 ou 12 partidas com a camisa do Inter. O total, mesmo contando aquelas partidas, que ele saiu do banco de reservas. E chegaram já a esta conclusão de que ele não serve. E tem torcedor colorado dizendo, inclusive, o seguinte, que acompanhou ele na Argentina e também no futebol europeu e nunca viu o Borré sendo decisivo. O Borré, que foi extremamente importante no título da Libertadores do River Plate, que inclusive foi muito importante naquela partida que eliminou o Grêmio. Mas, além disso, na Europa, decidiu uma Europa League, um título continental fazendo gol em final. Então, assim, o torcedor colorado, boa parte da torcida colorada, cria uma realidade paralela que não condiz com os fatos. Óbvio, a gente espera mais esses jogadores. Esses jogadores, sim, estão devendo. A torcida do Inter está machucada. Nós estamos há muitos anos sem títulos. Aquela eliminação na Libertadores do ano passado doeu demais. Este início de ano, com o Gauchão e a Copa do Brasil sendo eliminado pela Juventude, óbvio, doeu demais. Mas também o caminho não é esse. Não é triturar bons jogadores ao ponto de fazerem eles quererem ir embora. Bom jogador nunca é problema. Tem que ser cobrado, mas não é problema. Mas, agora há uma perseguição exagerada com o Alain Patrick, que até o ano passado a gente defendia que merecia seleção brasileira. Que era o melhor camisa 10 do futebol brasileiro. E sim, ele está fazendo o 2024 muito abaixo. Eu já falei por aqui e eu não discordo das críticas. Entenda, torcedor colorado. Eu não estou dizendo aqui que o torcedor não pode criticar bons jogadores. Até porque eles podem mais. Só que criticar é diferente de torrar. Tu pode chegar e dizer, o Alain Patrick precisa jogar mais. Porque tem futebol pra mais. O Inter precisa mais dele. Sem dizer como está sendo dito o seguinte. O Alain Patrick é um chinelinho. É um enganador. Enganou todo mundo. Isso está sendo dito aos montes nas redes sociais. E esse mesmo torcedor que diz isso nas redes sociais, vai pro estádio falar merda pro cara também. Vai pro estádio vai ao cara também e colocar críticas um tanto quanto exageradas. Repito, é natural criticar. O torcedor quer títulos. Sim, o elenco está devendo. Mas é uma diferença entre criticar e não querer mais os caras por aqui. A gente está falando de jogadores que seriam titulares na maioria dos times do futebol sul-americano. Do futebol do continente. E a torcida colorada simplesmente não tem paciência com esses caras. Eu entendo. O jejum de títulos. A torcida está impaciente. Mas não dá pra ficar torrando os jogadores dessa maneira. Cobra, mas não torra. Tem como cobrar que joguem mais sem querer que vá todo mundo embora. E desmancha um time que tem sim bons jogadores. É inegável. O Inter pode jogar mais. Mas o caminho não é esse. Mas a gente viu contra o Juventude um descontrolado. Pra dizer o mínimo. Um descontrolado invadiu o campo pra dar um soco na inervalência. É esse o clima que a gente está criando pro elenco. Realmente acreditam que o time vai jogar mais. Sendo assim, a base de ameaças, a base de boicote, a base de tá queimando, chamando de chinelinho, vagabundo, enganador, bagre. Jogadores que são bons e que já demonstraram bom futebol. Não é assim. O Berahil tá virando um moedor. Um triturador. Onde nenhum jogador presta pro Internacional. E eu vou citar mais dois pra gente encerrar essa parte. Que são Bustos e Robert Renan. E eu não tô falando sobre eles quererem ou não seguir no Inter. Eu acho que o Inter tem sim que negociar o Bustos. Porque o Bustos não quer mais ficar. Não é esse o ponto. Mas o que eu já vi de críticas. Dizendo que é um lateralzinho. Que é medíocre. Aqui nos comentários do canal. Já vi algumas vezes. Um lateral. Que hoje conta com interesse pra jogar uma das principais ligas do mundo. No futebol espanhol. Pro Inter ou pra parte da torcida não presta. O Robert Renan já foi chamado por aqui. E sim, nisto eu também me incluo. Porque eu propus que o Robert Renan fosse demitido depois daquele pênalti. Contra o Juventude perdido. Momento de raiva. Mas depois vim aqui também pedir desculpas. Porque foi aquele momento ruim. Mas é sim bom jogador. Mas tem gente dizendo que é um zagueirinho fraco. Que é um zagueirinho enfeitado. Que não serve. O Robert Renan. Que hoje está na mira da Inter de Milão. Um dos principais times do mundo. O penúltimo finalista da Champions League. Que era o Robert Renan. E pra torcida colorada não serve. Ninguém serve. É inacreditável. Por favor, vamos parar de moer bons jogadores. E pra encerrar. Tem outra coisa que também está sendo completamente ignorada. Que é o contexto das enchentes no Rio Grande do Sul. Óbvio. A gente quer que o time jogue mais. Mas foi prometido. Em maio. Há dois meses. De que teríamos paciência. Porque o Inter estava sem o Beira Rio. O Inter jogou em mais de dez estádios diferentes. Passava mais tempo em avião e ônibus do que realmente treinando. Sem tempo pra treinar. Passou um mês praticamente sem treinos. Então há esta defasagem física em relação a todos os outros times. Que seguiram jogando durante um tempo. Enquanto nós tínhamos jogadores dentro da água. Como o Thiago Maia, por exemplo. Resgatando pessoas por aqui. Times esses que treinaram também. Enquanto o Inter estava sem treinar. Porque não tinha sequer setei lugar pra treinar. E a gente está esquecendo isso. E cobrando como se estivéssemos num contexto normal. E não estamos. Parece que se esqueceu o que aconteceu há dois meses no Rio Grande do Sul. Óbvio. O Inter pode jogar mais. Deve jogar mais. Mas a gente não pode esquecer de todo o contexto. O Inter foi enfrentar no Rio de Janeiro. O líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo. Que na rodada anterior. Havia vencido todo o poderoso Palmeiras. Um dos candidatos a todos os títulos do futebol continental. Como vem acontecendo nos últimos anos. E o Inter foi enfrentar o Botafogo com oito desfalques. Não é um ou dois. Oito desfalques. E aí eu vejo muita gente dizendo. O elenco não presta. O elenco foi mal montado. Um elenco superestimado. Torcedor. Não tem elenco no Brasil. Nem o Flamengo. Que tem o melhor elenco do Brasil. Que se tiver oito desfalques. Vai conseguir manter um bom nível. Não existe isso. Repito. Nós não estamos falando de um, dois, três desfalques. Nós estamos falando de oito desfalques. É quase um time inteiro fora. Devido a lesões. Devido a problemas físicos. Muito ocasionado pelo contexto da enchente. Isso é óbvio. E a gente pode ir mais. A gente pode ir para o outro lado. A gente pode citar o nosso rival. O Grêmio neste ano já teve 17 lesões. Então não tem como ignorar. Eu entendo. O torcedor está impaciente. O torcedor está chateado. O torcedor quer que o Inter jogue mais. Mas o contexto é bem diferente. A gente vai ter que ter mais paciência. A Copa do Mundo do Internacional neste ano. Vai ter que ser a Copa Sul-Americana. Tem que passar amanhã contra o Rosário. Independente de qualquer problema. Porque o Brasileirão quer o foco do início da temporada. Diante de todo o contexto envolvido. Infelizmente virou só um sonho. A gente não vai chegar mais. Mas torcedor. Eu sei que tu é passional. Assim como muitas vezes eu sou. Mas eu te peço um pouco de. Racionalidade. Nem 8. Nem 80. E presta atenção também no contexto. Que envolve tudo isso nesse ano atípico. Mas antes da gente encerrar esse papo. Agora sim. Como te falei no início do vídeo. Eu quero a tua opinião por aqui. O que que tu acha disso tudo que eu falei? Tu concorda? Tu discorda? Comenta aqui numa boa. Pra gente trocar aquela ideia bacana. Isto é colorado. Gosta sempre muito bem informado. Gostou do conteúdo? Clica aqui embaixo em inscrever-se. E ativa as notificações no sininho. Um grande abraço. Saudações coloradas. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.